Abertura 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 Holy Shet! O que você viu? Não deixou. O que é isso? É isso é um desespero O que é isso? O que é isso? Olha! Ei! Vão ser um sinal! Vão ser escuro! Você não consegue comer nada! Vão ser escuro! Vão ser escuro! Vão ser escuro! Atenção! . . . ... ... ... ... ... ... ... eheh Majster, drzewo łamiesz, chłopie ii 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 i O que é isso? O que é isso? Não se lembra. Não se lembra. O, não tinha visto isso. E aí E aí! Temos esse aqui! Esse é mais legal! O! Muito bem, não é? O! Meister! Não dá nada! O! 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 A! F***! Cieszko! O que é que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá